E uma mulher de 35 anos morreu atropelada por uma carreta na MG 290, ainda no município de Pouso Alegre, na tarde desta quinta-feira. O acidente, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, foi ali próximo ao quilômetro 4 da rodovia, sentido bordo da mata. A informação do SAMU é de que quando chegou no local, a mulher já estava sem vida. Essa mulher estava de bicicleta quando teria se desequilibrado e caído em frente à carreta que estava andando pela rodovia e não conseguiu frear a tempo. E a mulher faleceu, sendo atropelada ainda no local. O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia Militar Rodoviária divulgou uma informação de que familiares contaram de que a mulher teria tido uma discussão com o marido. E aí saído para a rodovia de bicicleta e desequilibrado e caído em frente a esta carreta. Mais detalhes você pode acompanhar no terradomandu.com.br